O No Limite começa em breve e por isso os participantes estão sendo revelados. Então sem muita demora, chega mais pra gente conhecer mais uma parte desse elenco. Carol, beijinho! A Cinderela Baiana desfilou toda a sua energia no BBVA19. Bom, tomara que tenha guardado alguma reserva, porque vai precisar. E olha quem tá aí, Kaisar! Além de vice-campeão do BBB18, ele também é campeão da dança dos famosos. Só resta saber se tem talento pra estar No Limite. Eu te vejo daqui a pouco com mais participantes do No Limite. Por enquanto, obrigado pela sua companhia, seja membro e até já!